E aí seguidores da Grande Maçã, tudo bem com vocês? Eu tô de volta dessa vez pra apresentar pra vocês um quadro novo, uma sessão nova aqui na Grande Maçã. A sessão se chama Top of New York. Nesse quadro novo eu vou contar com a participação muito especial de pessoas que você conhece. Atores, modelos, cantores, personalidades, pessoas famosas, celebridades. Gente importante que venha a Nova York pra passear ou pra trabalhar. O que elas mais gostam de fazer quando vêm em Nova York? Qual aquela dica imperdível onde elas gostam de comer aqui em Nova York? O que você não pode deixar de fazer aqui de jeito nenhum. O mais legal é que participação especial não vai faltar aqui na Grande Maçã. Afinal de contas, vamos combinar? Tem sempre alguém bacana passando por Nova York, né? Gente, e eu preparei uma estreia que vocês vão adorar. Vai ser uma estreia de peso, viu? Ninguém menos que a atriz consagrada Regina Duarte. Isso mesmo. Encontrei com ela durante o Festival de Cinema Brasileiro que aconteceu aqui em Tribeca. Ela foi super simpática e contou pra Grande Maçã o que ela gosta de fazer quando vem aqui pra Nova York. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês uma outra entrevista. Também muito legal que eu fiz com uma outra atriz que também estava participando do festival. A atriz Fabiola Nascimento. Ela veio aqui pra lançar o filme S.O.S. Mulheres ao Mar. Super comédia que fez muito sucesso aí no Brasil, né? Me ajuda a rebonditar o Eduardo. Embarca nesse navio comigo, por favor. Você tá louca? Com 1.500 homens. Vou porque eu te amo. Quando três mulheres resolvem cruzar o Atlântico juntas... Eu tô no mar! Vai, vai! Vai, vai! Meu cabelo tá voando! Tem tempestade à vista. O Eduardo não pode sonhar que a gente tá aqui. Por favor. O que ela tem que eu não tenho ainda? Celulite não é não. Eu vou arranjar um namorado mesmo desse peito bonito assim. Mas cuidado com os plurais, tá? Cuidado com quem? Plural. S no final das palavras. S.O.S. Mulheres ao Mar. Bebe. Não, não posso beber deste lado. Não troca de lado comigo. Não troca. Nossa, a Fabiola foi uma fofa. Durante o nosso bate-papo, ela deu dicas imperdíveis. Eu sou a Fabiola Nascimento e vocês estão assistindo A Grande Maçã. Fica aqui o meu beijo e enjoy Nova York. Se eu fosse você, eu não perdia não. Dá só uma olhada. Como é que foi pra você assistir aqui a sessão, ver os brasileiros e americanos também prestigiando o teu filme? É, o legal de participar do festival de Nova York, porque é uma metrópole, então tem de tudo, né? Tem até indiano vendo o nosso filme, então é muito legal. É, eu acho muito divertido participar de festival, sempre é legal o festival. Esse é o 12º do filme festival do Tribeca aqui. E eu já participei aqui também há uns anos atrás com um curta chamado Bolo, The Cake, que também foi premiado, foi super legal. E agora eu tô com dois filmes aqui, né? O Lobo Atrás da Porta e o S.O.S. Mulheres ao Mar, um drama e uma comédia. Então, são dois filmes com reações completamente diferentes do público, né? Então, é super legal. A tradução eu acho super fiel. As piadas funcionam tanto para os americanos quanto para os brasileiros que estão na sala. É muito legal, né? Ser o filme expandindo, né? Ganhando mundo. E Nova York, que é um celeiro, né? Onde tudo acontece no mercado de cinema. De cinema, de teatro, né? De arte de uma maneira geral. Arte geral, é verdade. Para você que já é a segunda vez. Então, o que você mais gosta de Nova York, assim? Quando você vem... Eu gosto de Nova York inteira. Eu quero morar em Nova York. Eu adoro Nova York. Essa é a minha terceira vez em Nova York. Eu já vim para cá, já fiquei um mês. E na primeira vez eu fiquei dez dias e agora essa semana aqui. Cada vez que eu venho a Nova York, eu me apaixono mais por Nova York. E consigo me virar bem em Nova York. Apesar do meu inglês não ser muito bom, eu me viro super bem aqui. Então, tudo muito funciona, né? E a chance de poder ir em um museu incrível com coisas muito legais. Talvez nem cheguem no Brasil para a gente ver. Às vezes chega picado, né? Um pedacinho só que você vê inteira. Então, é muito legal. Os musicais são legais. Os bares, a noite. Eu gosto muito de Nova York. Porque é uma cidade que não dorme mesmo, né? Então, você chega aqui. Para aproveitar, você tem que dormir às quatro e acordar às nove. Essa é a minha trajetória em Nova York diária. Quem está com mala pronta para viajar para cá, a dica da Fabiola Nascimento. Top 1 e top 2, assim. Que não pode deixar de fazer. Pensa aí. Ai, gente. Poxa, tem muito. Top 1 e top 2 é impossível. Vamos fazer o top 3? Então, tá. Highline. Tem que ir para calar, passar o dia, comprar sua comida. ir para o Highline, ir lá embaixo do Hotel Standard, olhar, avisa as pessoas. Eu amo Beauty and Essex, que é um restaurante que fica na Essex. Que é um restaurante incrível. Você não dá nada. Entra, parece um... Como é que chama? Um negócio de usados, assim. Você entra e é um mega restaurante incrível. Comida ótima. E o Fat Cat. Fat Cat por quê? Não, não conheço. Não conhece o Fat Cat de jogos que tem... Conhece, né? Ele conhece. O Fat Cat é um bar incrível. E ele fica na Christopher Street. E é um bar que tem jazz rolando solto a madrugada inteira. Os músicos vão chegando e vão trocando de lugar. Então, tem jazz a madrugada inteira. Tem sinuca, tem ping-pong... Tem ping-pong, um outro jogo que eu não sei o nome, que eu adoro. E é um bar, cerveja e gente divertida. É um lugar super astral, assim, pra você terminar a noite. E aí, gostaram? Eu não falei que ela ia dar dicas especiais. Todas as dicas da Fabiola Nascimento vão ficar aqui embaixo, no box de informações, tá bom? Vou deixar todos os links pra vocês. De antemão, eu já aviso que eu fiquei super afim de conhecer o Fat Cat. Esse bar de jazz que ela comentou. E vou fazer isso em breve. Então, aguardem que logo, logo, tem um vídeo especial feito lá nesse bar de jazz. Que eu já descobri que fica na Christopher Street, número 75. Vou deixar o endereço aqui embaixo também pra vocês. Combinado? Bem, e agora, como eu prometi, chegou a vez de conferir as dicas da atriz Regina Duarte. O que será que a Regina Duarte mais gosta de fazer quando vem aqui pra Nova York, hein? Regina veio até o Festival de Cinema Brasileiro lançar o filme dela, Gata Velha Ainda Mia, do diretor premiadíssimo Rafael Primor. Que, inclusive, acompanha a Grande Maçã nas redes sociais. Rafael, um grande abraço. Valeu por acompanhar a gente. Olha, filme nota mil. Eu recomendo assistir lá no festival e recomendo pra todo mundo. Gata Velha Ainda Mia. Depois do filme, eu bati um papo com a Regina Duarte, que foi super atenciosa, e contou pra gente o que ela faz quando vem pra Nova York. O que ela não pode deixar de fazer quando tá aqui na cidade. Quais são as dicas imperdíveis da atriz Regina Duarte? Quer saber quais são? O que será que ela mais gosta de fazer aqui, hein? Marcando uma nova fase na carreira, né, Regina? É verdade. Esse filme, Gata Velha Ainda Mia, traz, me dá de presente um personagem extraordinário, num filme absolutamente diferente do que vocês já viram por aí. Enfim, é um filme que revela um lado que eu não tinha tido ainda a oportunidade de mostrar. E mostrar em Nova York? Mostrar em Nova York é melhor ainda, né? Porque é uma cidade que, ela é tão eletrizante e acho que combina muito com o filme. E eu tô feliz de ter sido chamada, escolhida, convidada pra tá aqui nesse festival que a Ancine promove em várias capitais do mundo, né? É, é, Los Angeles, Londres, Nova York, Buenos Aires, Montevideo, enfim, tô super feliz de estar aqui em Nova York. Quando você vem em Nova York, o que você gosta de fazer? Você pode falar, eu lembro que uma vez, ano passado, eu encontrei você numa loja de informática, né, com celular e tal. Você gosta de tecnologia, de ver essas novidades que aqui sempre chegam primeiro. Quando você vem aqui, o que você gosta de fazer? Você pode dizer para as pessoas que estão vindo em Nova York, para conhecer a cidade, qual é a dica da Regina Duarte? Não deixem de fazer isso, de ir em tal lugar. Você tem alguma dica, assim? Eu tenho. Dessa vez, a coisa tá mais corrida, eu tô muito focada aqui. Eu tenho vindo pra cá, eu tenho feito muitas entrevistas, eu tenho me dedicado bastante a divulgar o nosso filme, O Gata Velha. Mas eu gosto de caminhar, eu gosto de ir ao Central Park, ao Battery Park, eu gosto de... Qualquer lugar em Nova York tem sempre alguma coisa diferente, estimulante para a nossa criatividade. É uma cidade que desperta a vontade de criar coisas, né, em todos os níveis. Desde artes plásticas, arquitetura, música, balé, teatro, cinema. Gente, agora eu quero ver o filme do Diálogo, que já me recomendava. Enfim, o que eu faço na Nova York? Eu faço o que todo mundo faz. Adoro as lojinhas, adoro as prestinças. Adoro as liquidações, seio, seio, seio. Enfim, como todo mundo, eu gosto de ficar perambulando pela cidade. Calmei um cachorro quente na rua, entendeu? Depois de um belo jantar, que restaurante extraordinário. Que cidade maravilhosa! Impressionante! Tô de volta! E aí, gente, gostaram? Foi um bate-papo rápido com ela, mas achei muito legal. Essa história de andar por Nova York, sem destino, é a melhor coisa que tem pra fazer. É uma cidade que tá em movimento o tempo inteiro, então tem sempre coisa nova pra você descobrir. Eu super entendo o que a Regina Duarte falou, porque eu faço a mesma coisa. Adoro caminhar assim, sem destino, pelas ruas de Nova York. No fim de semana eu sempre escolho um bairro diferente, uma região assim que eu ainda não explorei muito. E vou caminhar. Desço da estação do metrô e saio andando. E é maravilhoso fazer isso. Gente, e o que é a Regina Duarte enlouquecida pelos sales, pelas promoções aqui em Nova York? Quem nunca, né? Quem nunca foi atraído por uma plaquinha dessa, né? Sale, assim, brilhando, refletindo. Quem nunca, né, gente? Pô, todo mundo, né? Até a Regina Duarte. Bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui da Grande Maçã. Gente top, dando dicas top sobre a cidade mais top do mundo, que é a Nova York. Aguardem que vem coisa boa por aí, hein? Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, então não esquece de me ajudar a divulgar ele. Então compartilha nas redes sociais, compartilha na sua página do Facebook. Isso me ajuda muito. E olha, não esquece de clicar aqui, por favor, ó. Dedão pra cima, porque isso também ajuda bastante. E ó, se inscreve no canal. Porque aí você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui em Nova York em primeiríssima mão. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo primeiro. Então não deixa de se inscrever no canal. E por último, mas não menos importante, não esquece de seguir a Grande Maçã nas redes sociais. Tá aqui do lado, ó. Fácil. Você já sabe, né? Eu não quero perder você de vista de jeito nenhum. Tchau.